Vamos travar essa caixinha aqui ó, uma verdinha, tá? Em cima de parede, mas esse sistema aqui que a gente vai mostrar pra vocês serve até pra caixaria de 30, tá? Ó, hoje nós vamos travar a caixaria nesse sistema aqui ó, ó. Vamos tá travando só com o ferrinho por cima e o ferrinho por cima da caixa e esse aqui ó, tá? Porque desse aqui você vai conseguir aproveitar ele, poder tirar ele e usar em várias caixas. Então você vai dobrar esse ferro aqui já com 35, essa perna aqui com 35, porque daí você vai usar em uma caixa de 30 e vai, conforme você for diminuindo o tamanho da caixa, ele só vai descer a ponta ó, pra baixo aqui, tá? E vai regulando a altura da tábua aqui ó, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, esse sistema aqui primeiro que a gente tem que fazer é colocar os ferrinhos no lugar. Então deixa eu explicar pra vocês como que a gente coloca, pega o martelo, ó, até ali, ó, é muito simples, chega aqui meu câmera ó, vou pegar o primeiro gomo da lajota aqui ó, e vou bater o ferrinho lá ó, muito simples ó, ele entra lá dentro do primeiro gomo da lajota, pra que ó, não vai estourar, pode ficar tranquilo ó, pra ele ficar aqui ó, esse espaço aqui da minha tábua aqui, tá vendo? Esses dois centímetros que a minha tábua vai descer aqui ó, ele vai apoiar em cima do ferrinho, tá? E a gente vai travar ele aqui ó, ó, vai passar ele por dentro aqui ó, e vai tá travando ele aqui, então, essa parte vai travar a parte de cima e essa aqui vai travar a parte de baixo. Mota aqui meu câmera ó, eu acabei de furar aqui ó, não estourou, mostra aqui desse lado aqui ó, não estourou ó, tá vendo? Beleza? Então agora, tem que colocar a ferragem primeiro, porque a gente vai montar a ferragem, vai montar a caixa e o sistema tem que montar a ferragem primeiro, vamos lá Lúcio? Vou pegar a ponta da ferragem aqui, aí, só cuida bem, dá aquela ponta que eu vou encaixar aqui dentro, Lúcio. Beleza? Deu aí? A gente vai pra cá um pouquinho? Pode. Tá certo ali ou não? Pera aí, deixa eu ver. Vê aqui. Beleza, tá bom. Agora vamos colocar então a tábua, tá? Ó, o ferrinho, eu já coloquei aqui mais ou menos aqui ó, ele, uns 60 centímetros um do outro, 70, não importa muito aí ó. O ferrinho tá muito passadinho aqui, tá ó. Vamos lá, vou colocar a tábua de lá primeiro. O Lúcio vai, vai segurar a ponta pra mim não né Lúcio ó. Vou colocar de lá primeiro. Mas quer alicar né Lúcio? Ah é, quer alicar. Já tá fazendo um pouquinho, vamos virar aqui ó. Vou colocar esse aqui, né ó. Deixa eu pegar a outra agora, essa aqui é a de cá agora né. É a de fora. Vamos lá. Aí. Vamos terminar. O ferrinho já é o apoio, né. Agora esse aqui ó. Chega aqui meu cabelo ó. Vai passar aqui ó, atrás. Vai travar lá. E aqui ó. Já tá botar. Ó. Pronto. Travou a caixa aqui. Deixa eu pegar outra. Ó. Mesma coisa. Chega aqui ó. Vou passar ali, eu mostro aqui. Agora ó. Ó. Vou passar por dentro. Tá. Do ferrinho lá. Travou. Ao que o concreto bater, ela vai tá travando a minha caixa na largura do concreto aqui ó. Esse outro aqui também ó. Passou aqui por cima. Como a tava aziaísta meio torta, então você tem que dar uma ajeitada aqui com a mão. Ó. Vai ser assim. Esse aqui ó. Esse sistema aqui. Daí no caso você já não vai perder o ferrinho do... Não vai ficar preso dentro do... Do concreto, né. Ó. É que a tava aziaísta torta. Você tá trabalhando com a tabinha mais... Tá vendo lá. Tá com todas agora. A outra tá aqui ó. Mesma coisa. Ó. O outro aqui. Ó. Aí. Vamos pedir pro pessoal. Ó. A última. A última. Terminar a última aqui. Ó. Testou ali. Essa é uma dica pro... Uma dica pro pessoal. Aqui o seguinte. Tá aberto. Ó. Então beleza galera. Ó. Ficou. Travada né. Aí você vai encostar ela aqui. Ó. Então ó. Mostra daqui meu cabrão. Aqui ó. Ó. Então ficou travada. Né. O ferro tá sobrando. Por quê? Porque se você quiser travar uma caixa de 30. De 20. De 30. Você só vai... Essa aqui é uma de 15. Né. Tá fazendo uma verminha de 13. Né. Então ficou travadinha. Nesse sistema aí ó. Tá. É. Qual que é o segredo aqui também. Você fazer ó. É. Na hora que você tomar esse ferro aqui. Você deixa uma ponta. Maiorzinha do que a outra ó. Tá ó. Pra quê? Pra hora que você encaixar um lá. Você vai encaixar aquele primeiro. Depois vai encaixar esse aqui ó. O segredo é esse aí também. Se não se você deixar as duas pontas juntos. Fica ruim. Então você vai encaixar de lá primeiro ó. Aqui. E depois vai encaixar esse aqui ó. Descendo aqui ó. Ó. Beleza? Olha aí ó. Muito fácil de fazer. Se o pessoal gostar aí da ideia. O pessoal gostar da ideia aí. E interessar na ideia e gostar do vídeo. A gente dobra os terrinhos. E mostra como é que faz aí. Esse sistema aí pra vocês. Beleza? Então é isso aí galera. Ó. A caixinha tá travada. Agora é só concretar ó. Depois. Na hora de retirar né. É só fazer isso aqui ó. Vai puxar o grampo. Tirar. O. O. A pecinha ó. E guardar. Beleza? Colocar. Ó. Muito simples. Colocou aqui ó. Olha que sisteminha da hora. Como eu falei. Como aquela ponta ali é maior ó. Do que aquela ela entra primeiro. Depois você vem com essa aqui ó. Ó. A hora que o concreto bater aqui. Vai travar. Já era. Beleza? Galera. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha o vídeo aí pra mais pessoas. E é isso aí. Fica com Deus. E até o próximo vídeo que quiser. Tchau, tchau.